Ai coração que não me deixas em paz Não me dás sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Que não se desfaz e nem assim tu tens dó Sinto-me Conta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações se viram quase pra mim Estou louca completamente sem mim O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, pra mim assim não dá Porque parece que nem sou eu, ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ou se as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira neste estado em que estou O doador diz que não há nada a fazer Caso perdido, vim eu a escrever Tanto perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu, ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, pra mim assim não dá O que te fazer, amor, pra mim assim não dá